Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é sobre a stack e arquitetura do meu projeto pessoal Beholder Trader Bot. Independente se você quer construir ou não um bot para criptomoedas, olhar a minha arquitetura, as ideias que eu tive, as decisões que eu tomei, pode lhe inspirar e trazer insights para os seus projetos. Então, vamos lá! Eu acho que é sempre um momento bacana, independente do curso em si, é sempre um momento bacana a gente ver a stack de um projeto, a gente ver como é que algo foi construído, a gente sempre acaba trazendo ideias de projetos diferentes para os nossos projetos no dia a dia. Alguns alunos recentemente me comentaram, poxa, eu fiz o curso para aprender o bot, mas eu acabei aproveitando aqueles conceitos para N outros projetos, né? Então é bem interessante isso, que a gente sempre olhando um projeto, seja ele qual for, um projeto bem construído, a gente sempre aprende uma série de coisas. E a ideia dessa aula zero é não apenas ela servir para as pessoas terem o primeiro contato, de repente, com o próprio Beholder, que é um dos meus projetos favoritos, como elas daqui a pouco tirarem insights para os seus próprios projetos, sejam de robôs ou sejam de qualquer outra coisa, que venha a ser criada. Então o Beholder tem uma série de características próprias, que vocês vão entender. Eu tomei uma série de decisões técnicas, que eu vou tentar explicar também um pouco do porquê. E tudo que não for ficando muito claro, vocês podem ir perguntando aí no chat, tá? E eu vou respondendo aí conforme for vendo as perguntas. Eu tenho aqui para mostrar para vocês alguns recortes da arquitetura do Beholder. O primeiro recorte é esse aqui mais macro, que é um recorte mais de fluxo. Então é o seguinte, o Beholder, ele é construído usando o React no front-end, certo? Então eu uso o React.js. Por que o React.js, Luiz? Porque o Beholder, ele trabalha muito com o tempo real. Então eu precisava ter uma tecnologia de front que me permitisse que o meu front mudasse em tempo real facilmente. Claro que você pode fazer isso até lá com o HTML 1.0, lá da Idade da Pedra, né? Mas eu digo facilmente, de maneira componentizada, de maneira organizada, eu pudesse fazer um front-end reativo. E aí hoje no mercado você tem três grandes opções para fazer isso. Ou você vai para React, para Angular ou para Vue, certo? Como eu não sou designer, não tenho habilidade para designing, eu utilizo muito o Bootstrap. O Bootstrap é uma biblioteca bem famosa para a estilização de interfaces. E eu utilizo no curso um tema que eu acho bem bacana, bem elegante, chamado Volt. Então o usuário vai utilizar o front para configurar o Beholder e para acompanhar o que o Beholder anda fazendo, beleza? Este front, ele se comunica com um back-end Node.js, certo? Por que é Node.js? Porque o Beholder, novamente, ele trabalha com o tempo real, ele trabalha com bastante processamento, e ele trabalha principalmente com o conceito de requisições assíncronas, certo? Então o Beholder, ele fica sendo estimulado a todo momento, mas em momentos diferentes. Então você está a todo momento recebendo requisições e tendo que lidar com as requisições em tempos diferentes de maneira assíncrona. E o Node, ele foi criado especificamente para lidar com requisições assíncronas, certo? Então ele cai como uma luva para esse tipo de projeto. Esse back-end, ele é exposto através de uma API REST, certo? Usando a HTTP como base. E a gente utiliza aí o Express, que é o web server para Node.js mais utilizado no mundo. A gente utiliza ele para a construção dessa API REST. O React, o front, se comunica com o Node, certo? Eles se comunicam... Em produção a gente usa HTTPS, mas aqui em ambiente dev não, só HTTP normal. E as requisições, elas são autenticadas via JWT, certo? Vai token para lá, token para cá, etc., pela função TOR. E além disso, o Node também se comunica com o front através de WebSockets. Porque tem muitas vezes que o front, beleza, o front tem que mandar informação para o node, mas e para o back, né? Mas e quando o back tem informação para o front, certo? Então o back acabou de receber uma informação da Binance. Como é que ele avisa o front? Ele avisa via WebSockets. Então notem que a comunicação front e back, ela é bilateral e tempo real graças ao uso de WebSockets. E esses WebSockets também, eles são autenticados via JWT. E também ambos, WebSockets e o REST, eles utilizam cores aí também para garantir que só o front autorizado vai acessar eles. Beleza, a gente começa a entrar aqui mais na parte do back-end. O Node, ele se comunica com a Binance através de APIs REST, as APIs opções da Binance, certo? Ele se comunica com o banco de dados. Aqui no slide está o MySQL, tá? Mas na verdade a gente utiliza o SQLize, que é um RM aí bem famoso para Node. E ele suporta MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server, PostgreSQL e SQLite. Então o B-Holder, ele é agnóstico de banco. Qualquer um desses bancos aí você consegue utilizar sem diferença nenhuma. Só você mudar lá a instalação do pacote correto, né? Instalação do seu banco e mudar a estrela de conexão corretamente também. Então ele persiste todos os dados no banco. Que dados que ele persiste? Bom, configurações, configurações dos monitores, as ordens executadas pelo robô. O que mais? As lógicas de automações. Esse tipo de coisa. Então ele não fica guardando dados da Binance. Ele guarda os dados do robô mesmo, certo? E no meu back-end, eu tenho plugado nele o B-Holder. O B-Holder, ele é um módulo que vai plugado no back-end, certo? E ele vai recebendo da Binance em tempo real os estímulos, vai processando. E eventualmente ele faz alguma coisa, né? Manda o back-end fazer alguma coisa, como uma compra, uma venda e assim por diante. Então o B-Holder, ele é um módulo que eu plugo no meu back-end. Aqui eu tenho um outro recorte especificamente daquele ícone do Node.js. Especificamente aqui dessa camada, eu tenho um outro recorte. Eu tenho três separações físicas no B-Holder. Eu tenho a separação lá no topo de web browser, certo? Que é JavaScript Client-Side, que é a página do React. Daí eu tenho a camada de visão do React, que é a camada de serviços. Então desacoplada de maneira que eu consiga trabalhar interface e chamadas de maneira separada. Depois eu tenho uma outra camada física, que é a camada física do servidor, certo? E daí é o back-end. Eu tenho então a camada de roteamento, que é padrão do Express, né? Camada de roteamento. Abaixo do roteamento eu tenho um MVC, uma espécie de MVC, certo? Uma camada de controle. Uma camada de repositório, que é para a parte de acesso a dados, certo? E a camada de modelo, que é a parte do SQLizer, né? Que a gente faz o mapeamento, faz o RN, né? Faz o mapeamento do banco para objetos. Então fazendo um recorte de camadas, né? Duas camadas lá na parte do browser, mais quatro camadas na parte do server. Depois tem a terceira divisão física, que é a parte do banco de dados em cima, que é uma terceira aplicação, né? Esse recorte aqui, ele é o mais tradicional de todos, tá? Esse aqui não tem muita novidade aqui, né? É um REST padrão, um pseudo MVC. E é a arquitetura mais comum que a gente vê nas APIs por aí, né? Que é uma arquitetura síncrona e baseada em pool. Eu recebo uma request, ela vem lá do meu front, vem descendo, vai até o banco. E depois eu devolvo uma responsa subindo do banco até ir para o front. Só que acho que todo mundo já deve ter visto algo parecido na vida, né? É a base de APIs REST. A coisa começa a ficar interessante quando a gente dá uma olhada em como é que funciona a arquitetura de WebSockets do b-holder. Porque o b-holder tem uma parte da API REST, que é para quê? Para o front poder salvar coisas no b-holder, fazer gestão de informações, mandar comandos para o b-holder. Então essa parte aqui de trás, ela mostra mais o funcionamento do b-holder em si, né? Do ponto de vista de camadas. Então o que eu tenho? Eu tenho aqui a Binance à esquerda, né? A Binance o tempo todo, ela fica me enviando informações, certo? Eu me cadastro nela para receber informações. Então ela me manda informações aí de Ethereum, né? Manda informações aí de ADA, né? E ela vai me mandando isso. Todas as informações que ela me manda, elas são recebidas pelo que eu chamo de Exchange Monitor. O Exchange Monitor, ele é um módulo do projeto do b-holder, que eu brinco que ele é um módulo volante. O que é o volante? O volante, ele faz a conexão entre o ataque e a zaga. Então ele ajuda na defesa, ele ajuda a conectar o ataque. Então o Exchange Monitor, ele é o cara que fica dando os passes. Ele recebe a bola e passa. Recebe a bola e passa. Então a Binance vai mandar tudo que a gente se cadastrou para receber para o Exchange Monitor, certo? E ele vai fazer essa parte de broker de mensagens. Ele vai fazer essa parte de distribuir. Opa, isso aqui eu tenho que mandar para o front-end. Ele manda para cima. Opa, isso aqui eu tenho que mandar para o b-holder. Ele manda para o b-holder. E assim ele vai distribuindo. O Exchange Monitor, ele não processa nada por si só, vamos dizer assim, certo? Ele é só realmente um distribuidor conforme as coisas que vão chegando. Quando é informação que tem que ser enviada para o front, porque o nosso front, ele reage em real-time, as coisas, o Exchange Monitor, ele passa para um outro módulo, que é uma aplicação, um servidor de WebSockets, certo? Eu tenho um WebSocket Server implementado no projeto. Então ele manda para o servidor de WebSockets. E o servidor de WebSockets comunica a todos os clients conectados. Olha só, chegou essa informação aqui. E daí se tiver um client, por exemplo, com a aplicação React conectada, ela vai ficar recebendo em tempo real tudo que o servidor de WebSockets enviar para ela, certo? Então o WebSockets Server também não tem inteligência própria, ele é mais uma questão de infraestrutura para fornecer real-time assíncrono. E o Exchange Monitor também vai mandar coisas para o beholder, certo? Porque o beholder precisa ser estimulado. Então quem estimula ele, a Binance manda para o Exchange Monitor, e tudo que fizer sentido ele manda para o beholder. O beholder, ele é como se fosse o capitão. Se o Exchange Monitor é o volante, o beholder é o capitão ali. Ele fica dando as ordens para as coisas irem acontecendo. O beholder, quando você sobe ele, o beholder tem um cérebro. E esse cérebro, ele se preocupa com uma carteira, certo? Então você pode criar quantas automações você quiser, você pode criar as condições mais malucas que você imaginar, você pode plugar um monte de indicador, mas o beholder vai estar sempre com um cérebro só olhando uma carteira, que é a carteira que vai estar configurada em settings, que é uma tabela do banco de dados, que é a carteira que ele olha, que é a carteira que ele trabalha em cima. Só que ao longo do tempo, os alunos foram dando questões e pedindo coisas, e entre elas vinha muito forte essa questão de criar uma plataforma. O beholder tem mais cara de plataforma. Como é que a gente poderia botar multi-usuário real, que em arquitetura de software a gente chama de multi-tenant, né? Como é que a gente poderia ter tenants ou inquilinos, com carteiras isoladas, separadas, com todos eles operando em cima dessa tecnologia, mas isolados uns dos outros. E aí surgiu então a ideia do Hydra. O Hydra, diferente do beholder, ele não tem uma cabeça, ele tem várias cabeças. E cada uma dessas cabeças tem o seu cérebro, cada uma dessas cabeças tem os seus olhos, a sua boca e assim por diante. Eles compartilham um corpo central, então ainda é um projeto só, mas eu vou poder ter várias cabeças operando de maneira completamente independente, certo? Em cima de carteiras independentes. Então esse é o mote central do Hydra e ele é uma expansão do beholder. Por quê? Porque na verdade é como se cada cabeça da Hydra fosse o beholder. Barato é isso. Não é literalmente isso, tá? Porque tem uma série de questões de arquitetura envolvidas para, por exemplo, ter melhor performance, ter otimização do recebimento de informações da Binance, esse tipo de coisa. Então não é literalmente copy-paste do beholder em cada cabeça. Mas do ponto de vista de funcionamento, na prática, a sensação que dá é essa. Que eu tenho vários beholders operando dentro do mesmo servidor. Então esse é o grande mote central do Hydra. Ele é algo inédito. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E se você se interessou, de fato, pelo beholder trader bot em si, saiba que hoje, dia 6 de setembro de 2021, às 20 horas, encerram as inscrições para a minha turma do beholder 2.0. Você encontra o link na descrição aqui do vídeo e eu não sei quando vai abrir outra turma. Então se lhe interessa o assunto, corre e aproveita. Um abraço e até a próxima. Valeu.